E olhem agora, quem está chegando? Ele, Dante de Damister, o Gari, de volta ao nosso programa. É, nota-se. Nota-se, sente-se. Claro, dá pra perceber, né, Valadares? Pois é. Ele não aprendeu a lição de já colocaram ele aí dentro, já despacharam ele, continua vindo com a lata de lixo e sem tomar banho. Brincando no trabalho, pro combate. Ele estende a mão lá pra o seu adversário, Barry Horowitz. E ele não quis saber, não. Alevão pro Klitsch. Vão pro Klitsch, foi jogado nas cordas, foi jogado na mão. Mas tá reclamando de quê? Super Cat era a manchete, a grande jogada. É isso aí, meu amigão. E peça o seu GH 12. É 011-2875.000. Ligue já. Ali um abraço do Tamanduado. Vício, muito difícil. Para o Horowitz. Saiu, saiu, sentiu. Saiu e vai com o puto lá no corda. Horowitz vai na terceira corda aproveitar o momento. Sinto o cotovelo de terra. Isso não vale, tá na corda. A gente tá chamando a atenção. Ali, ó. Se enroscam todos ali. Vai praxando no braço. Fica sentido, Dante é Dummster. Mas ele é muito forte. A galera acredita nele, hein? Vamos ver. O combate que passou todo agora. Vamos ao Horowitz. Olha só. Ele faz a machadinha ali. Mal do Lençóis. Olha só, mano. Vai torcendo, torcendo, torcendo. O braço esquerdo. Andando o braço esquerdo do Gari. O último combate ele perdeu. Aí, ó. Foi puxando aí, ó. O último combate ele perdeu, hein? Ele não pode brincar, não, hein? E exatamente de uma forma como essa. Exato. Porque foram batendo muito no braço dele, ó. Bateu ali na linha de cima. E a jogada do... Olha o vídeo. Ele errou o traque. Ele foi o mais esperto. Segurou nas cordas. Pois é. Aí o jogo da malandragem. O jogo da malandragem. O jogo da malandragem. Mas ele agora vira tudo, ó. Agora fora. Vai jogar o lixo fora. Pode acabar o combate. Vamos ver. Aí está de novo. Desceu com o aviãozinho. Que é rodado. Aviãozinho. E ele faz. E com os braços. Quando eu era de uma... Obrigado por assistir.